Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, esse bloco é especial. Nós estamos fazendo a campanha da garota Lohara Apolinário. Estamos aqui com a mãe dela, a Dayane, que vai contar tudo o que você precisa saber sobre a doença da garota Lohara Apolinário. Dayane, seja bem-vinda ao nosso momento esportivo. Bom dia a todos. Então, eu fiquei muito feliz ontem na hora que você nos proporcionou essa oportunidade de estar dando esse espaço, né? Para a gente estar passando um pouquinho desse relatório que é o câncer infantil. O que é realmente que a sua filha tem? Por explicar para o telespectador qual é a doença dela realmente? Lohara foi feita biópsia, né? E ela deu um otelsarcoma. É um tumor que sai do osso para fora. Essa doença, ela geralmente é descoberta mais uma queda, né? É uma queda, uma dor. E a gente descobriu, foi quando ela caiu, né? Ela, no mês de setembro do ano passado, ela caiu e ela reclamou de uma dor. Levamos no ortopedista. O ortopedista passou para a gente que deveria fazer um raio-x, né? Uma tomografia, na verdade. Fizemos a tomografia. Pedimos de ressonância. E na ressonância constou, né? Que ela estaria com nódulo. Aí a gente já veio diretamente para Montes Claros, que eu sou de manga, né? A gente já veio para Montes Claros e quando chegou em Montes Claros, aqui pediram alguns exames mais elaborados, né? Que é tomografia, ressonância, tudo novamente. Só para questionar a questão certinha. E de lá para cá, a gente já veio com o apoio da Fundação Sara, né? A gente já veio vindo de lá já certinho, já com o apoio da Fundação Sara. Graças a Deus tem nos apoiado desde o início. E aí eles já adiantaram tudo para a gente. Biópsia, todos os procedimentos que eles têm certo apoio com a gente. Não tem faltado nada, graças a Deus, em questão disso. E descobrimos, né? O tumor é na fíbula, né? É na fíbula. É na fíbula esquerda. Ela tem seis anos de idade? Seis aninhos. Esse é um tumor raro que geralmente acontece na fase infantil, né? Na fase infantil. Geralmente, descoberta mais na queda, igual eu te falei. Queda, dor, né? Alguma reclamação. Fizemos a biópsia, deu tudo certinho, graças a Deus. Descobrimos, né? Quando não é fácil para nenhuma mãe descobrir, né? Essa doença. Mas também é uma doença que a gente pode superar com a força de vontade, com a fé, né? Com o apoio. O processo, ela tem que passar por quimioterapia, né? Quimioterapia. É só quimioterapia que ela está fazendo? Quimioterapia. Mas depois, o que os médicos falam? Você está com a biópsia e... Estou sim com a biópsia. O que os médicos falam? Ela precisa fazer a quimioterapia e depois fazer a cirurgia para tirar o tumor? É. A doutora Eliana, que é a médica dela, passou para a gente que ela tem que... Tinha que fazer primeiro a... Quando foi constado a biópsia já, certinho, o que seria um tumor maligno, que é a hortossarcoma. Ela já nos relatou que entraria com a quimioterapia primeiro. Explicou para a gente que a quimioterapia poderia enxugar o edema. Sim. E enxugando o edema, ela poderia não perder a chance de nenhuma de perder a perninha, porque o edema de 7 centímetros, porque foi para 35, sentia muita dor, tomava muita morfina fixa, oral. Então, ela nos relatou melhor o que seria a quimioterapia, né? Sem entrada imediata. E a quimioterapia não é tão assustadora quanto as pessoas imaginam. Porque, na verdade, no caso de Lohara, o edema diminuiu bastante, diminuiu muito. E graças a Deus, agora, nessa fase agora, desse 7 meses de tratamento, o doutor Lucas Carvalho, que é o cirurgião oncológico que é aqui em Montes Claros, que trata de tumores em osso, vai marcar a cirurgia já para tirar aquele restinho de edema que está na fíbula dela ainda. E ela está no hospital? Está na Santa Casa, inclusive eu vim para cá. E você está puxando a campanha porque você é de manga, você estava na Fundação Sara dando todo o apoio. Todo o apoio. Mas parece que você tem uma outra criança, né? Tenho, tenho outra filha, ela tem 9 anos. E a Fundação Sara, graças a Deus, eu tenho que agradecer todos os dias, porque eu oro a Deus todos os dias para abençoar a vida de seu Álvaro e Dona Marlene, porque quando eu cheguei na Fundação Sara, o meu irmão mora em Montes Claros, só que eu quis ficar na Fundação porque psicologicamente você abala muito. E a Fundação Sara, você já chega, eles já te abraçam, já te acolhem de uma forma que só Deus para explicar e agradecer. A gente tem que agradecer a Deus, que não tem palavras para a gente agradecer a Fundação. Como você tem uma outra criança, não pode ficar lá, aí você teve que alugar uma casa. Sim, tive que alugar uma casa. E essa sua campanha é para ajudar na despesas? É, na verdade, eu não iria fazer a campanha, só que eu tenho muitos amigos que falam, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer sim, porque como eu tenho outra filha, a Fundação não se responsabiliza pela outra criança, e sim pelos assistidos da Fundação. Aí você está morando em aluguel aqui hoje, você não tem renda fixa, né? Não, não tenho renda fixa, e eu sou manicure, né? Então, como eu sou manicure, a maioria do tempo eu fico mais no hospital do que em casa. Tá certo. A Fundação Sara também, ela realmente, ela deu entrada na ajuda de INSS, ela fez isso também? Sim, assistente social, a primeira coisa que eles fazem, não. Não saiu esse recurso ainda? Não. Por isso que você precisa de ajuda, né? Por isso que eu preciso da ajuda, porque não é fácil. Graças a Deus, a Fundação Sara não deixa faltar nada, assim, só que não é, tem muito, tem mais de mil crianças registradas na Fundação, então você pensa, é muita coisa, né? Pra, só pra Fundação. E eu aluguei a casa, né? Pra gente viver, pra minha menininha ficar comigo, ficar mais próxima, até, pra ajudar o tratamento de Lohara também, porque psicologicamente, a Lohara se sentiu melhor com a irmã, ela ficou três meses longe da irmã. Quando ela... Agora ela tá afastada, né? Porque ela tá ficando no hospital o dia inteiro. Com certeza, ontem chorou muito. Ela tá com o hospital, Santa Casa? Ela tá na Santa Casa. Tá, então, gente, olha a campanha aí pra ajudar a Lohara. Você pode ajudar a conta, nós vamos colocar aqui na nossa tela da TV, mas eu vou falar aqui qual que é a conta. Pode falar a conta da sua mãe? Pode sim. Tá certo, olha, a conta poupança 0008669, dígito 4, é poupança tipo 013, né? A razão é tipo 013, Caixa Econômica Federal, agência 4975, é de Carianha, na Bahia. E a mãe dela, a mãe da Daiane, que é a avó da Lohara, chama Marinalva Salles Bahia, que é a avó materna. Você precisa ajudar o momento esportivo, nós estamos fazendo isso aqui, inclusive, quero mais uma vez agradecer o parceiro Cristiano Gilvan, do Bloco de Veneto. Nós estamos fazendo essa campanha junto pra ajudar a Lohara, como fizemos com vários outros. Tá certo? Você vai voltar pro hospital, né? Vou voltar pro hospital. Tem que voltar, que ela tá lá me esperando, né? Lohara, você vai ficar boa, viu? Vai curar e vai voltar aqui pra gente mostrar você sorrindo. Ela é linda demais, essa garota Lohara. Conversar um pouquinho, né? Lindo, né Lohara? Você assistiu o Odaí do Ana Camisa, daqui a pouco ele vai falar. E aí? Os médicos falam, depois disso aí ela vai fazer a cirurgia, ela fez uma tomografia já? Fiz uma tomografia. Essa semana? Vai fazer a ressonância hoje, né? E esses exames pré-operatórios, assim que tiver pronto, vou passar pro cirurgião e ele vai marcar a data da cirurgia dela, né? Mas mesmo assim ainda vai continuar tomando ciclos de quimioterapia. Ela tem 31 ciclos, né? Só que fez 12, então tem 19 ainda pela frente, né? Tem 7 meses que você tá aqui e não sabe até quanto tempo você vai ficar. Não, eu não quero voltar pra minha cidade agora porque é muito longe, né? A dificuldade é muito grande de vir de lá pra cá. E essas crianças geralmente têm a imunidade muito baixa, eles têm o risco de ter uma febre, é bem maior. Então, deu febre, tem que estar no hospital. Então a gente preocupa muito essa questão. Mais uma vez, parabenizar a Fundação Sara. Graças a Deus. É um obstáculo essa Fundação Sara. Então precisamos vir aqui, viu, presidente? Pra gente bater um papo e falar do trabalho. O momento esportivo é isso, é solidário. Além de esporte, a gente faz campanha. Pro Júlio, os meninos autistas, fizemos também pro Cristiano, pro Júnior também, que teve descolamento de retina. E pros meninos autistas e vários outros. É agradecer, né? Primeiramente, a Deus, né? A Fundação Sara, que eu falo que é um dos meus anjos, é seu Álvaro e Dona Marlene. A minha família, os meus amigos, a cidade da minha mãe, que a minha mãe apoiou bastante. E você que tem me dado essa oportunidade de estar passando um pouquinho, né? Além de eu estar ajudando o Cristiano Gilvan, que veio do Bloco de Veneta, tem outro colega nosso que nós pedimos, ele vai falar aí agora. Fala aí, amigo. O Daí Borges, craque que jogou no Atlético Mineiro e também no Cruzeiro e no Portugal. Fala aí. E nós estamos aqui ao lado de um dos craques do futebol, jogou no Cruzeiro, no Atlético, em Portugal, que é o Adair Borges, e que sempre ajudou essas pessoas na hora que precisam. Ele, inclusive, está doando uma camisa para a garota Lohana. Adair, queria agradecer o nosso pedido e você que sempre teve o coração aberto para ajudar as pessoas e ajudar a garota Lohana Apolinário. É, Rubens, acho que é um momento complicado da situação na criança, né? Quando a gente vê principalmente criança passando por uma doença tão grave, tão dolorosa, isso mexe realmente com a gente, né? Eu tenho três filhos e acho que qualquer pai passando por um filho por problema de saúde se coloca no lugar. E hoje, quando você me falou da situação dessa criança, da Lohana, Lohana, mesmo sem conhecer, né? Acho que a gente se comove com essa situação e a gente coloca aí, doando essa camisa, né? Uma camisa do Cruzeiro, do Master do Cruzeiro, e para que possa ser feita o proveito aí, para que possa ser revertido em condições para essa família se manter no tratamento dessa criança. Aí, você viu aí, olha aí, muito obrigado, viu, amigo? Eu sei que você é um coração, um cara evangélico, um cara que ajuda muitas pessoas, tem três filhos, como você falou aí, e nós agradecemos muito pela campanha que nós estamos fazendo da Lohana. Eu não conhecia, estou conhecendo agora a mãe dela, a Dayane, mas para ajudar não precisa conhecer, não, não importa. Além da conta que nós colocamos aí, tem um telefone dela, se você quiser ajudar, o telefone dela está aqui, é daqui, é 38998940817. Repetindo, 38998940817, é o telefone da Dayane, que é a mãe da Lohara. Linda Lohara, que logo, logo vai estar aqui para a gente bater um papo. Lohara, Lohara não, Dayane. Olha, boa sorte, Deus ilumine que ela vai curar, ela vai ficar curada, tem certeza? Vai, já está curada, em nome de Jesus. Vai voltar depois aqui com ela, para a gente bater um papo, né? Volta, volta, só não sei se ela vai confessar. Ela vai. Você vai, viu, Lohara? Estamos esperando aqui. Seus agradecimentos. Pode contar conosco, viu? Agradeço vocês, né, que está abrindo espaço para mim, está falando um pouquinho, né, relatando um pouquinho dessa situação, e falar também para outras mães que estão passando por essa luta, nunca abaixe a sua cabeça, não deixe de viver sua vida normal, deixe críticas para lá, se apegue muito com Deus e agradeça muito a Deus, as pessoas que estão com a gente sempre. O Dayane também, tenho muito a te agradecer, tá? Lohara ainda não sabe agradecer, mas eu agradeço a Deus por você ter esse coração bom. Deus abençoe a todos. Tá certo. Nós batemos um papo com a Dayane, a mãe da Lohara, a Polinária, garota de seis anos, que está fazendo tratamento, está com câncer na perna, mas vai ser curada. Nós vamos para o intervalo. Muito obrigado também ao Bloco de Geneta. Daqui a pouco a gente volta, vamos bater um papo com Ilzomar Avelino, do futebol. Já, já a gente volta. Mude de canal, não, que é rapidinho. Mude de canal, não, que é rapidinho.